Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Linha, do segundo ano, né? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do mês de maio de Geografia. Bora lá? Vamos falar dos períodos do dia, mais uma vez. Vamos pegar nosso livrinho, né? Farias Brito. Vamos ajeitar todo o nosso material para quando a tia for falando, dando passo a passo, vocês vão só acompanhando no livro. Olha o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a correção das páginas 148, 251 e 252. Vamos falar sobre os períodos do dia, que está lá na página 149 e depois nós vamos responder as páginas da 149 até a 151 do nosso livro de Geografia Farias Brito, que também é volume 2, tá bom? Bora lá. Olha só, vamos fazer a correção das páginas da 148, a 251 e 252. A tia já tinha até falado dessas páginas aí para vocês. Vamos lá, primeira questão. Faça um X nas atividades que você faz todos os dias. Então, bora lá para os questionamentos. Visitar uma exposição, gente. É todos os dias? Porque é isso que nós vimos na aula passada, que nem tudo nós fazemos todos os dias. Lembra que a tia falou? Nem tudo é todos os dias. E aí, visitar uma exposição é todo dia que você faz isso? Não, né, gente? Isso é algo que a gente faz um passeio, às vezes, de final de semana, né? De um feriado. Almoçar. É todos os dias? Sim, pelo menos é para ser, né? Às vezes a gente dá um trabalhozinho para a mãe para querer comer, mas o almoço em si, ele acontece todos os dias. Então, você já ir, ó, marcar um X aí no almoço. Ler um livro. Você lê todos os dias? Apesar de ser super recomendado, né? Fazer essa leitura, mas tem pessoas que não lêem todos os dias. Mas você lê todos os dias? Ah, tia, mas eu leio todos os dias. Posso pintar? Aliás, posso marcar o X? Pode. Se é algo que você faz todos os dias, você pode sim. Ir à escola. É todos os dias? Também. É todos os dias. Menos o sábado e o domingo. Mas, de uma certa forma, é como se fosse todos os dias. É algo diário que você faz. Ao dentista. E aí, o que foi que vocês fizeram? Marcaram? Vão ao dentista todos os dias? Eu acredito que não, né? E brincar com os amigos? É todos os dias? Aí, no caso, também seria uma resposta sua. Porque tem pessoas que brincam com os amigos todos os dias. Tem pessoas que preferem ficar ali no seu celular, num joguinho, enfim. Então, isso aqui também é uma resposta sua. E aqui ele pergunta, que outras... Isso aqui a gente até fez na aula passada, essa partezinha aqui. Que outras atividades você faz todos os dias? E aí, eu pedi que vocês contassem para a mamãe e para o papai. Quais são essas outras atividades, além dessas, que você marcou, né? Ao longo aqui das imagens, que você marcou, além dessas, quais são as outras que você faz todo dia, de atividade? E aí, o que foi que você disse aí para o papai e para a mamãe? Que aqui não tem onde escrever. Então, você só iria falar, tá bom? Próxima página, a página 251. Deixa a tia se localizar aqui também. Bora lá, para a página 251. Ele manda você observar a rotina diária do Lucas. Olha só, aí está mostrando o que ele faz durante todo o dia. Aí, ele pede que você coloque aí nos quadrinhos o que ele faz pela manhã, o que ele faz à tarde e o que ele faz à noite, certo? Então, bora lá. Vamos colocar nos quadrinhos o que ele faz em cada horário do dia aí. E aí, o que foi que vocês botaram de manhã? Lembra que a tia falou também para vocês que tem coisas que a gente também faz, às vezes faz no período da manhã, mas também faz à tarde. Pode fazer tarde e noite. Então, tem coisas aí que não tem horário exato, que pode acontecer em mais de um período do dia. E aí, o que foi que vocês colocaram na parte da manhã? Daí da rotina do Lucas? Acordar. Primeira coisa que ele faz, né? Ali, ó. Ele acorda pela manhã. Depois, mostra ele o quê? Passeando com o cachorro. E o que mais? Tia, ele toma banho. Olha só ele ali na banheirazinha. Muito bem. Depois, a tia, ele vai tomar o café da manhã dele. Muito bem. E por último, ali que está mostrando, ele vai trabalhar. Então, se ele vai trabalhar, a gente pensa logo assim. É um adulto, né? Então, ele teve toda essa rotina. Acordou, brincou com o cachorro, foi dar um passeio, tomou banho, tomou o café dele e foi trabalhar. E à tarde? O que foi que ele fez à tarde? Ali, ó. Almoçou. Muito bem. E o que mais? Aí, ele trabalha de novo e depois volta para casa. Muito bem. E à noite, gente? O que ele está fazendo à noite? Olha ali, ele está jantando, né? Jantando. E o que mais? Jogando. E o que mais, por último? Dormindo. Melhor parte do dia, né? Vamos dormir. Bom demais. Então, muito bem. Eu espero que vocês tenham corrigido aí. Se você errou, apaga, tá bom? E coloca o correto. E aí, nós vamos para a página seguinte. Segunda questão. Da página 252. As imagens a seguir também mostram, agora aqui, as atividades que o Pedro faz durante o dia. Certo? E aí, quer que você, ó, preencha a tabela com o que você faz em cada período do dia. Você. Não é o Pedro. É que ele está só dando um exemplo. E você é que colocaria a sua, a sua rotina. O que você faz pela manhã, à tarde e à noite. E aí, gente, observando aqui. Tem alguma coisa que você faz igual aí o Pedro? Olha só. Ele acorda. Ó, escova os dentes. Brinca. Banha. Toma café. Vai pra escola. Olha aqui. Ele na escola. Brinca de novo. Por último, dorme. Observando aí também a rotina aí do Pedro. Tem alguma coisa que é semelhante à sua? Então, aqui você iria botar o que você faria. Aliás, o que você faz no período manhã, tarde e noite. Ah, tia, de manhã eu faço tudo isso que o Pedro faz também. Posso colocar? Pode. Ah, tia, à tarde eu só brinco. Eu não vou pra escola. Eu só brinco. Eu estudo de manhã. Então, à tarde eu não vou pra escola. Eu brinco, eu faço atividade. Assisto a aula também, que pode ser, né? Você pode não estudar de manhã, vai estudar de tarde. Enfim, isso aqui é uma resposta sua. E à noite, você assiste televisão? Você brinca também? Você só dorme? E aí, janta? Enfim, aqui só são sugestões de resposta, porque a resposta é sua. Terceira questão. Substitua os números pelas letras, né? Correspondentes na ordem alfabética. E você vai descobrir a palavra enigmática. E aí, gente, qual é a letra 20 no nosso alfabeto? Qual é a letrinha? T. Muito bem. E a letrinha de número 18? Vamos lá. Letrinha R. Muito bem. Qual é a primeira letra do alfabeto, gente? A. Muito bem. Qual é a segunda? A de número 2? B. Muito bem. Olha só a primeira de novo. Ah, muito bem. A décima segunda letra do nosso alfabeto? É a L. Muito bem. A oitava? É o H, tia. Ok. E a décima quinta letra do alfabeto? É a O, tia. Muito bem. Então, olha só. Qual foi a palavra que saiu aqui desse enigma? E aí, qual foi a palavra que vocês acharam? Que é aquele de dizer assim, ó, escreva no retângulo a palavra que você descobriu e assinale a opção que explica o seu significado. Então, qual foi a palavra que nós achamos aqui? Trabalho. Muito bem, gente. E aí, o que significa, gente, esse nome? Trabalho. É uma atividade profissional regular? É uma atividade física de entretenimento? Ou é uma atividade esportiva dos povos indígenas? Qual seria a resposta mais correta aí? Exatamente. Ela é uma atividade profissional regular. Ou seja, o trabalho. Ok? Se você não acertou, corrige, tá bom? E aí, nós vamos para o nosso assunto. Períodos do dia. O dia, ele pode ser dividido em três períodos. Manhã, tarde e noite. Em cada um desses períodos, muitas atividades acontecem. E aí, gente, o que acontece nesses períodos? O que acontece pela manhã? O que pode acontecer pela tarde? E o que pode acontecer pela noite? Porque aqui ele diz que acontecem várias atividades. Vamos ver que atividades são essas? Aqui ele diz que tem atividades que são realizadas durante todo o período do dia. Ou seja, o dia inteiro, juntamente com a noite. Por isso, algumas pessoas trabalham durante a noite. Por exemplo, o vigilante, gente. Ele é uma das pessoas. Não é regra de dizer que todo vigilante só trabalha à noite. Não é isso, mas é um dos exemplos de pessoas que têm esse trabalho noturno, né? Tem também aqueles, os vigilantes que trabalham às 24 horas do dia, que pegam o dia com a noite inteira. Tem os médicos também que trabalham com plantões, né? Às vezes de 24 horas, às vezes de 12 horas, às vezes é à noite. Tem locais que funcionam durante o dia inteiro. Então, aqui são algumas atividades que a tia está dando exemplo de coisas que acontecem ao longo do dia. Manhã, tarde e noite. Claro, tem atividades que só acontecem pela manhã, às vezes só pela tarde, às vezes só à noite, mas às vezes o dia inteiro. Olha só. E diz que tem locais que ficam abertos 24 horas, ou seja, o dia inteiro. Por exemplo, farmácias, hospitais, o que mais que vocês sabem que fica aberto 24 horas? Tem alguns supermercados também que fica o dia e a noite inteira aberto. Então, vocês podem até pesquisar também exemplos para vocês se aprofundarem mais ainda. Aqui a tia traz sempre alguns exemplos, mas não significa dizer que só tenha esses exemplos para ser dado, tá bom, gente? E aí, nós vamos responder as nossas páginas, né? Aqui ele vai falar justamente do que a tia falou. A escola, por exemplo, gente, qual é os períodos que ela funciona? É manhã, tarde, à noite, é o dia todinho, é a noite todinha? Ela tem os três períodos, manhã, tarde e noite. Não a nossa, né? Mas tem escolas que funcionam manhã, tarde e noite, mas não dura a noite inteira. Ok? Outra coisa aqui, ó, ele fala da padaria. Tem padarias também que ficam 24 horas abertas, mas a maioria delas também funciona nos três períodos do dia. Tem pessoas que trabalham, né? Os três períodos, tem pessoas que trabalham só pela manhã, tem profissionais que trabalham só durante a tarde. Ou a noite inteira, como nós já vimos também alguns, enfermeiros, médicos, trabalham a noite, policiais, né? Tiram plantões, às vezes, de 24 horas, que é o dia com a noite, enfim. Então, há atividades que são durante o dia e atividades que são durante a noite. Geralmente, a gente relaciona essa questão de dia e noite pela claridade do sol. A gente pensa assim, não, de manhã tem um sol lá apontando, é durante o dia, né? Manhã. Aí, pensa assim, almocei. Aí, associa depois do almoço o período da tarde. E aí, quando chega a noite que escurece, aí pensa, não, agora tá de noite. E a associação não é só essa, com relação à claridade do tempo, né? Se tá claro ou se tá escuro. E sim, em relação às horas mesmo. As horas que fazem parte da manhã, as horas que fazem parte da tarde e as horas que fazem parte da noite. E atividades que a gente faz durante a manhã, tarde e noite. Isso é basicamente uma rotina, gente. Tem coisas que a gente faz durante a semana inteira e isso a gente chama de rotina, que nós também já falamos sobre isso nas nossas aulas. E aqui, na nossa página 149, ele diz aqui, ó. Em que período do dia seus familiares costumam trabalhar? E em que eles trabalham? E aí, o familiar da sua casa, né? Seus familiares. Em que período do dia? É o dia inteiro? É só de manhã? É só de tarde? Ou é um dos profissionais que eu falei que trabalha à noite? Mais uma vez, lembrando, gente. Aqui a tia dá alguns exemplos, mas não significa dizer que são todos os exemplos em relação ao assunto, tá bom? Existem mais exemplos e aí cabe a você saber também. Se não souber, vamos pesquisar também, que isso também faz parte, né? Do dia a dia, a questão da pesquisa. Porque a tia traz alguns exemplos pra você ter uma noção do que eu estou falando, tá bom? E na quarta ele diz assim, observe as duas cenas e responda. Olha só como é que está essa primeira cena e a segunda. Ambas são do mesmo local, só que em períodos de dias, aliás, é, momentos do dia diferente. Aí ele pergunta, que estabelecimentos estão abertos na cena que representa o dia? Você localiza qual a cena do dia e vai dizer quais são os estabelecimentos que estão abertos. Observe lá em cima que tem os nomes. B, e na cena que representa a noite? Por que que esses estabelecimentos permanecem abertos em todos os períodos do dia? Aí é você lembrar o que a tia falou, que existem locais que ficam abertos o dia inteiro e às vezes até a noite inteira, lembra? C, você conhece outros estabelecimentos que permanecem abertos durante os períodos do dia? Se você conhece, quais são? Essas questionamentos aqui, gente, não tem linha pra você responder. Você pode pegar seu caderno e responder dele, tá bom? Bora lá. Agora ele vai falar mais especificadamente desses períodos. Durante a manhã e a tarde, as crianças vão à escola. Porque tem pessoas que estudam de manhã, tarde e tem pessoas até que estudam à noite, né? Realizam as atividades durante o dia a dia. Quando chega a noite, é sinal de que o dia está se acabando. Durante a noite, as crianças devem descansar e dormir. Olha as atividades que a Mariana fez ao longo do dia, olha só. Tomou o cafezinho dela, foi pra escola, a tarde ela brincou, fez a lição de casa, a noite ela jantou e depois foi dormir. Aí ele faz o questionamento aí na quinta questão. Você vai marcar o período do dia em que a Mariana realiza essas atividades. Ela brinca com as outras crianças. Você vai observar aqui, ó, qual dos três períodos ela brinca com as crianças. E vai marcar aqui. Se é manhã, se é tarde ou se é à noite. Mariana vai à escola. É manhã, tarde ou noite? Ela vai jantar com a família dela. Manhã, tarde ou noite? Vai fazer o dever de casa. Manhã, tarde ou noite? E aí ela dorme. Manhã, tarde ou noite? E aí, gente? O que vocês dizem pra mim? Vocês têm que marcar um X nas respostas corretas. Dependendo, ó, você vai observar aqui, ó, o período. Manhã, tarde ou noite, ok? Aqui na sexta questão. O que você costuma fazer de manhã à tarde e à noite? Aqui agora é você. O que você costuma fazer. Aí você vai fazer um desenho pra representar o que você faz. Faz um desenho bem legal, bem bonito. Colore ele todinho, tá bom? Depois ele manda se reunir com o colega, trocar o livro. Mas isso aqui não precisa fazer, ok? Você faz só os seus desenhos do que você faz no seu período do dia inteiro, ok? Um beijo grande, meus amores. Aqui a gente termina mais uma aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!